Fala bebê, esse é o canal mais uma vez, desta vez para falar com você e te fazer uma pergunta. Você conhece alguém com transtorno obsessivo-compulsivo? Sim ou não? Se sim, assiste esse vídeo até o final e envia para esta pessoa. Se for você, mais ainda, assiste esse vídeo até o final. Esse vídeo vai falar sobre um produto maravilhoso que vai mudar a sua vida. Vai mudar a vida do seu amigo, vai mudar a vida de quem você conhece que tem transtorno obsessivo-compulsivo. Esse é o principal, certo? Não é o único resultado que vai ter. Eu vou falar para vocês aqui desse produto maravilhoso aqui. Este produto aqui, ele é a base do hortelã verde. Isso mesmo, hortelã verde. E o hortelã verde, composto aqui dentro desse peppermint, desse espermint, falei peppermint, sabe por quê? Porque o peppermint, ele é um composto dele, só que com menos, 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 cardavona. Chama-se L-cardavona. Isso mesmo. Este produtinho aqui, ele contém 70% na sua composição, é de L-cardavona. E ele vai ser o grande diferencial do peppermint, além de ele ter uma menor quantidade do mentol. Ele vai ter uma menor quantidade do mentol. Ou seja, ele vai ter um cheirinho, ele vai ter um aroma mais amêndo, mais leve, mais tranquilo. Ele é show de bola. O peppermint possui apenas de 0,5% a 1% de cardavona. Já o espermint, como eu falei para você, é 70%. Isso aí vai fazer um grande diferencial dentro do seu corpo. Sabe como é que vai fazer esse diferencial? Além da suavidade que ele tem, ele tem um sabor e um cheiro mentolado. Há pessoas que utilizam ele para fazer aquela assepsia na boca, para tirar o mau hálito. Isso mesmo, vai tirar o mau hálito, vai mandar o mau hálito lá para fora. Ele é utilizado em doces, goma de mascar. Ele é utilizado em qualquer tipo. Já é utilizado em vários tipos de coisas para a assepsia na boca, para a gengiva também. Crente de Detais, é utilizado o hortelã verde. Isso mesmo, o hortelã verde é show de bola. Ele é fantástico. Além de ser um calmante natural. Ele é um sedativo natural. Eu não sei se vocês lembram, mas tem um produtinho que o dentista passa aqui no dedo. Ele passa no dedo aqui e passa aqui. Vai dar aquela aliviada. Uma grande parte dele além é a base do mentol, é a base do cardamom. E é para aliviar, dar aquela sensaçãozinha de dormência, certo? Não é a função principal deles, certo? Mas ele é utilizado em grande escala pelos dentistas também. Além desse seu cheirinho suave, mentolado. Ele vai relembrar a sua infância. Lembra daquelas balinhas de menta que a gente costumava mascar? Big, big, de menta. Eita, aquela ali era fantástica. Tem uma balinha verde de maçã. Eita, aquela balinha verde de maçã verde. Era uma delícia. Eu não vivia sem. E ali que eu pegava e comprava aquele pacotão. Aquele pacotão que vem para as robônias. Eu comprava. Era uma delícia. E agora eu vou matar a minha saudade. Com esse produtinho aqui fantástico. Aí, muitos fabricantes de creme vegetais também utilizam ele na sua fabricação. Por dar aquele frescor sem a agressividade do mentol, certo? A agressividade que eu falo é porque assim, ele é muito forte. Tem muita gente que não se adapta ao sabor do mentol. Aquela refrescância forte do mentol. Ele vai vir na refrescância, mas vai vir mais aliviado, certo? Já na parte do óleo essencial, ele é muito utilizado no difusor. Ele é muito utilizado no difusor. Sabe por quê? Porque ele tem a sua substância do cardamomo. Ele vai ativar o seu humor positivo. Ele vai positivar o seu humor. Se você estiver muito para baixo, muito cabisbaixo e tal, coloque ele no difusor. Ele vai ser fantástico. Ele vai melhorar o seu humor. elevando cada dia mais a sua positividade. Isso mesmo. O mundo está no difusor. O mundo está no difusor. muito, muito, muito mesmo. Muito, muito, muito. E ele é muito indicado para crianças, para bebezinho. Lembra você aí que me perguntou. Não, esse permite é muito forte. Quando eu passo no meu menino, ele fica todo muito gelado, muito gelado. Esse aqui, ele é show de bola. Ele é utilizado como sedativo para os bebês. É isso mesmo. Ele é utilizado como sedativo para os bebês. Ele, você vai poder utilizar ele como auxiliador do lavanda. O lavanda, você não passa no seu bebê? na solinha do pé do seu bebê, passando o peitinho do seu bebê para ele acalmar? Esse aí, você vai fazer da mesma forma. Só que ele vai melhorar ainda mais o seu bebê, certo? Ele vai ajudar no sistema nervoso do seu bebê. Ele vai ajudar o seu bebê a ficar mais tranquilo, mais relaxado, mais zen. Ele vai trazer o seu bebê de volta à concentração. E melhor ainda, o seu bebê, quando ele está em formação, ele precisa de uma alimentação saudável para melhorar o funcionamento do seu corpo. Como este óleo aí, ele vai diretamente dentro do sistema nervoso do seu bebê, dá aquela acalmada... Ô papai! Se você já é apaixonado pelo lavanda do seu bebê, una o lavanda a esse esperbinho para você ver. Meu amigo, seu bebê vai ficar zen, tranquilo e calmo. E tudo que você for ensinar para ele de novo, toda novidadezinha que ele vai aprender a andar, a correr, a saltar, a escrever, algo que você quiser ensinar para ele, ele vai ter mais foco. Porque o seu sistema nervoso vai estar acalmado. Além disso, ele é anticonvulsionante. Isso mesmo, pessoas que têm problemas de convulsão, utilizam ele no suporte da convulsão. Ele não vai curar, não vai tratar, nem prevenir, nem o tipo de doença, porque não é medicamento, beleza? Lembro sempre a vocês, nossos óleos essenciais não são medicamentos, mas são o poder das plantas, o poder do óleo essencial. É o mais puro sistema imunológico das plantas, ele é tirado e colocado dentro desse potinho aqui. E quando coloca dentro desse potinho, meu amigo, ele vai fortalecer o seu sistema imunológico, fortalecendo o seu sistema imunológico, o seu próprio corpo é que vai colocar aquelas doenças que estão fora. Esse sistema imunológico atua na saúde celular. Ele vai trazer a saúde celular de volta para o seu corpo. Produção dos glóbulos brancos dentro do seu organismo, do seu sistema imunológico. Ele vai fortalecer cada vez mais os glóbulos brancos do seu sistema imunológico. Ele é show de bola. Além de que, lembra do que eu te convidei aí no início do vídeo? Para você conhecer pessoas que têm transtorno compulsivo, obsessivo, para acalmar aquilo ali. Ele vai ser um sedativo para aquele transtorno, para aquela agonia que a pessoa tem, que você tem, que o seu amigo tem, que eu tenho, que todos nós temos. Tem pessoas que têm toque, né? Vai lá naquela porta lá, abre várias vezes para ver se deixou ela fechada. Vai saindo, continua no elevador, volta para ver se a porta ficou aberta. Aquilo ali é um toque, certo? É um transtorno compulsivo obsessivo. E ele vai mudar em tudo, até na sua alimentação. Se você tiver esse transtorno compulsivo obsessivo alimentar, ele vai ajudar também. Porque ele vai ajudar a acalmar. Ele vai agir no seu sistema nervoso central, acalmando e centralizando você. Esse produto é show de bola. E sabe por que isso? Porque ele vai acalmar isso aí? Porque ele é similar ao lítio. Através da cardavona, também pode ser utilizado como saborizador de águas e refrescante de águas. Isso mesmo. Você vai pegar este experimentezinho, vai colocar duas gotinhas dele dentro da sua água, da água gelada. Faça o teste para você ver. Ele vai manter a água gelada refrescante por um bom tempo, devido a aumentar o trem dentro dele. E é suavizante. Ô meu amigo, esse aqui não vai ter a maravilha não. Não vai ter para quem quer. Esse produto aqui é show de bola. Além de ajudar você e suas crianças. Bem que coisa maravilhosa. Você tem náuseas, ou suas crianças têm náuseas em jogo quando vai viajar. E eu tenho uma receitinha fantástica para você com esse produto aqui. Sabe como é que você faz? Você vai pingar duas gotinhas, tô, tô, no banco do seu carro, e ele vai no seu filho, na sua filha, no seu esposo, na sua esposa. Você vai pingar, e aquela náusea, aquele enjoo vai embora. Esse produto, ele é maravilhoso. Você queria deixar ele ter enjoo quando estava viajando? Chegou a solução. É, é show de bola. Além de ajudar na cicatrização das feridas. Isso mesmo. Feridas abertas, feridas cortes, isso que você tem, coloca duas gotinhas nele, deixa secar, depois que secou aquilo ali, ele vai ajudar a acelerar a cicatrização das suas feridas. Ele é show de bola. Além de ele dar o suporte aos hormônios femininos. Isso mesmo. Ele vai controlar as mulheres que tem, se você é mulher, ou se você tem uma mulher que tem um fluxo intenso de menstruação, esse produto aqui, ele vai ajudar a regular. Se ela tem um fluxo muito intenso de menstruação, ou ela tem pouco fluxo de menstruação, ele vai ajudar a controlar os hormônios da menstruação. Se você precisar, se você precisar, ou se gostar de fazer algum tipo de discurso, esse óleo aqui, ele é conhecido como o óleo da confiança. Isso mesmo, o óleo da confiança. Quando você vai fazer algum discurso, qualquer tipo de discurso que você for fazer, um oratório, um vídeo desse aqui, uma live, qualquer coisa que você for fazer, se você precisa de oratória, pica duas gotinhas na tua mão, inala, que ele vai te dar confiança, ele vai elevar o teu humor, ele vai aumentar o teu foco. Fazer clareza e suavidade para as suas palavras, para que as pessoas entendam toda a mensagem que você quer passar. Você quer ser confiante, quer falar com confiança para as pessoas, utiliza esse experimento aqui que você vai ver. Ele vai aumentar a sua confiança, vai elevar o seu humor, vai aumentar a sua positividade, e você vai falar de tudo aquilo que você quer falar sem ter problema algum. é, você não vai travar de maneira nenhuma, não trava de maneira nenhuma. Se você estiver passando por algum momento de tristeza, alguma perda de um parente, uma perda de um familiar, uma perda de um amigo, ou até mesmo amizade que você se decepcionou, utiliza esse produto aqui, ele vai aumentar e elevar o teu humor. Esse produto é fantástico, é show de bola. E agora, mais do que nunca, vamos lá para a parte que eu amo, a parte maravilhosa, aquele cliquezinho que você vai escutar agora. Ó, eu vou trazer para cá, ó. Vamos ver se ele está no foco aí. Está no foco? O experimento? Vê que ele está fechadinho, lacradinho. Eu vou colocar aqui, ó. Olha que interesse. Eita! Esse cliquezinho aqui é maravilhoso. E agora, como eu prometi para vocês, todo produto que eu fabri, eu vou fazer um vídeo com vocês e compartilhar a minha experiência com ele. Eita! Já subiu aquele cheirinho de Big Big de menta. Caramba! É o Big Big de menta todinho. Outra coisa, é Tridente. O Tridente de menta. É o cheirinho todinho dele. As duas gotinhas, vamos passar aqui uma mão na outra e fazer as dez inalações que tem que ser feita para o nosso organismo absorver. É o olhinho da risada, é o olhinho do gol. Relembra realmente a minha infância. Ei! eu comi muito Big Big de menta. É suave demais. Após você fazer essas inalações, você vai fazer o seguinte, passa aqui. Você vai passar aqui na base do seu pescoço atrás da orelha e na sua testa. e tudo, tudo que for de energia negativa, esse produtinho vai botar embora. E olha, sensação aqui de abrigo, a sensação de frescor, é show de bola. você precisa conhecer e sentir o sabor desse óleo. Então valeu, pessoal. É isso aí que eu estou falando para vocês. Este óleo aqui vai trazer confiança, positividade, vai trazer energias positivas, coloca ele no difusor. E você quer melhorar cada dia mais, cada dia mais, seu humor, sua oratória, melhorar seu foco, aliviar o seu bebezinho aí. Vem conhecer esse produto. Esse produto pode mudar a tua vida e a vida do teu amigo que tem um transtorno obsessivo compulsivo. Toque. Transtorno obsessivo compulsivo. Valeu? Henrique Jô saindo da área e agora indo lá terminar de fazer suas 10 inalações. Um abraço a todos. Lembrando, Deus no comando sempre.